Oi gente, tudo bem? Voltei com aquele quadro de casa alugada. Eu já fiz esse mesmo vídeo aqui, só que com a versão sala, dando dicas pra vocês de como decorar uma sala de casa alugada. Eu vou deixar o card aqui em cima se você ainda não viu. E chegou a vez da cozinha. Vocês me pediram bastante pra que eu chegasse na cozinha. Cozinha, 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 cozinha! Por favor! Nos socorra na cozinha! Venho aqui hoje então mostrar pra vocês possibilidades, coisas que vocês podem fazer pra deixar essa cozinha aí mais organizada, bonitinha, decorada, sem mexer muito, porque eu sei que as cozinhas de casa alugada, casa alugada em si, né, tem suas limitações. E vamos começar pelo azulejo. Se o seu azulejo aí da cozinha é velhinho, daquela cor meio suja, que na verdade não é suja, uma cor já definitiva dele, que não tem mais como mudar, o rejunte já tá bem danificado, você não gosta mais dele, a cor do azulejo não é legal em si, não parece que tá sujo, mas também é um marrom feio, uma cor escura feia. Você tem duas opções aí. A primeira delas é você aplicar um adesivo de azulejo. Tem adesivos hoje em dia que são próprios pra área úmida, então você pode colocar sem problema nenhum, pode respingar um pouco de água, não vai acontecer nada. E daí você pode escolher uma cor diferente, uma estampa, uma geometria, aí você pode brincar de acordo com as opções que tem aí no mercado hoje em dia. E uma outra coisa que você pode fazer é conversar aí com o dono da casa e falar assim, ó, eu tenho a ideia de fazer uma transformação na cozinha e eu mesma vou dar uma renovada naquele azulejo que já tá bem velho, tá feio, e eu vou pintar, eu quero pintar esse azulejo. Aí você entra em acordo com ele, qual cor que fica legal, qual cor que você gosta, qual cor que ele também acha legal, de repente pra um próximo inquilino. E daí vocês entram num comum acordo e você pinta. Isso mesmo, pinta o azulejo. Eu já ensinei como fazer isso também, já dei dica de qual tinta usar, como fazer, o passo a passo, todo e vou deixar aqui no card pra você também criar coragem e dar uma cara nova pra esse azulejo aí da cozinha. Azulejo resolvido, vamos para o piso. O piso também é um grande problema, essas casas alugadas normalmente são antigas e esses pisos também não são muito dos bonitos, né? Você tem três possibilidades aí. Primeiro você pode pintar o piso também, tem uma tinta também específica pra piso que você pode pintar, depois tem uma proteção pra que ele não descasque. Também é feito com uma tinta epóxi, mas é uma tinta epóxi específica pra piso. Claro, daí também tem que conversar com o dono da casa, entrar num acordo de cor e tudo mais, mas é uma possibilidade. Você também pode aplicar um piso vinílico, que é um piso muito legal pra cozinha também, fácil de limpar, prático, um pouquinho mais caro, é claro, e também você vai ter que conversar aí com o dono pra fazer essa aplicação, afinal vai mudar um pouco a estrutura aí do piso da cozinha, né? Vai mudar, mas também é uma coisa que é aplicada em cima do próprio piso que já existe. Então caso você queira falar pra ele, ah, eu vou aplicar, mas quando eu sair eu retiro tudo, depois é bem fácil de retirar, você só arranca ele mesmo e o piso natural, né, o piso já da casa continua ali embaixo sem mexer em nada. Uma coisa que você pode fazer também mais rápida, barata e provisória são os tapetes, que são aquelas passadeiras que você consegue colocar duas, um pouco mais larga, um pouco mais fina, de acordo com a própria estrutura da sua cozinha mesmo, e espalhar aí pela cozinha dois, um do lado do outro, dependendo do formato da sua cozinha. Pode sim usar tapetes em cozinha, não tem problema nenhum, assim como qualquer outro ambiente, precisa sim de manutenção. Se molhou, você vai botar fora na rua pra secar, se sujou, você vai passar um aspirador, vai varrer, vai lavar, assim como em qualquer ambiente da casa. Agora vamos pra aquele móvel, o maior móvel da cozinha, que é a bancada principal, ali onde vai a pia, vai o fogão, tem a geladeira do lado, e ali você faz tudo numa cozinha praticamente. Aí tem algumas possibilidades, vamos lá. Vamos supor que você já tenha uma bancada de granito, de cimento, de concreto, de madeira, mas só tem a bancada, embaixo não tem nada e você não consegue deixar as coisas organizadas. Duas opções aí que você tem, uma delas é instalar prateleiras, você pode colocar prateleiras mesmo de madeira com mão francesa, instala elas ali embaixo, e daí você resolve essa questão de organização nesse espaço. Outra coisa que você pode colocar ali, sem daí precisar parafusar a parede, depende do acordo que você tem com o dono da casa, né? Se você tem essa liberdade ou não. Daí você pode colocar caixotes, caso você não queira furar, você não tem essa liberdade, você pode, por exemplo, conseguir caixotes de feira, comprar por preço bem baratinho, dar aquela reformada nela, pintar, deixar com uma cara legal, e organizar aí embaixo dessa bancada, fazer uma pilinha de três, aí você pode parafusar as três numa mesma estrutura, fazendo uma estrutura delas mesmo, colocar uma rodinha embaixo para facilitar a sua vida, e fazer três, quatro, duas, de acordo com o tamanho que você tem embaixo da sua bancada. É um espaço que dá para você deixar as coisas organizadas, e ainda assim fica bonito, estilosinho, né? Dá aquela cozinha, aquele charmezinho para a cozinha. Agora, se você não tem essa bancada de cima, ou essa bancada de cima está muito ruim, e você conversou com o dono e acha melhor trocar, você não sabe o que fazer, você também tem algumas opções. Você pode fazer uma bancada de madeira, eu já mostrei, aliás, na reforma da cozinha da kitnet do Daniel, como a gente fez a bancada de madeira. Não necessariamente precisa ser feita com uma madeira daquelas, pode ser uma madeira um pouco mais simples, porém resistente à água. Você pode fazer um tampo de madeira inteira, pode fazer só a parte da pia mesmo, do lado pode ser outro material. Também dá para fazer uma bancada de concreto, aí você tem que fazer toda uma estrutura por fora, fazer o molde e depois encaixar na parede. Claro, é um pouquinho trabalhoso, essas coisas que são assim maiores, nunca são tão fáceis, mas para economizar sempre vale a pena. Dá uma estudada, vê alguns vídeos, com certeza você vai chegar em um formato aí que vale a pena. Também, é claro, para quem não gosta desses espaços abertos, gosta de esconder tudo, você pode fazer um móvel fechado. Dá para fazer um móvel com estrutura de caixotinho, assim mesmo. Se você não quiser fixar na parede, não precisa, você pode fazer isso individual, com rodinhas, de forma que você apenas encaixe ali embaixo dessa bancada. Claro, você tem que medir tudo certinho, ver como faz as portas, ver como faz os móveis. Eu já fiz aqui no canal uma cômoda, que tem toda a estrutura que pode servir facilmente, por exemplo, para um móvel de cozinha, tem gavetas, tem portinhas. Vou deixar o card aqui em cima, que mostra todo o passo a passo, como fazer gaveta, porta, instalar, montar. Na hora de fazer os móveis superiores, aí depende do seu gosto também. Se você gosta daqueles móveis que são abertos, deixar as coisas mais à mostra, se você tem o dom aí para deixar as coisas organizadas, e decoradas, bonitinhas, e se você mesmo se identifica com esse estilo, você pode colocar prateleiras com mão francesas, pode colocar também caixotes, caixotes de feira, de madeira, né? Ou os plásticos também. São coisas bem versáteis que você pode usar, como eu falei, tanto na parte de baixo, como na parte de cima. E se você gosta de coisas mais fechadas, aí sim você pode fazer um móvel também, com diversos materiais. Aquela opção que eu dei também do móvel de baixo, também pode ser feita com USB, com compensado naval, com MDF, madeira de pinos, o que você preferir. Cada uma tem seu valor também, e você vê o que fica melhor para você. E uma outra opção também, é ali para a parte de cima, são os pegboards, que eu também já ensinei, fiz, instalei, lá na cozinha do Daniel também. Então eu vou deixar aqui em cima um card, para você ver como é fácil esse passo a passo. É um simples painel de madeira, que você fura, 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 organiza as prateleiras, e fica lindo quando você instala na parede. Se o seu sonho é ter uma bancada, e que faz a divisória entre a cozinha, e a sala, por exemplo, uma bancada de refeições rápidas, que você mesmo pode fazer, olha só aí algumas possibilidades. Uma bancada de pallet, isso mesmo, você usa pallets, um pedaço de madeira, e você faz uma bancada linda, que você pode mover para um lado, para o outro, facilmente. E eu já ensinei aqui no canal, o que é melhor. O passo a passo está aqui no card também, você consegue montar ela, com materiais simples, e que você encontra, aí na sua cidade. Dá para fazer essa bancada também, com pinos, olha só que ideia legal, está aparecendo a imagem aqui do lado, onde você faz mesmo o tampo dela, a lateral, essa lateral pode ser um pedaço de madeira mesmo, somente para a estrutura, ou você pode aproveitar essa lateral ainda, para fazer uma estantezinha, para apoiar objetos de decoração, cesto com frutas, e aproveitar ainda mais esse espaço. Essa bancada você pode fazer de forma com que ela fique fixa na parede, ali na lateral, ou você pode fazer ela solta, sem se prender na parede. Daí você tem que fazer a estrutura, os pés dos dois lados, para que ela fique firme no chão. E uma outra opção de bancada, são os caixotes. É meio parecido com os pallets, mas fica uma estrutura diferente, porque daí você monta, e ainda serve como prateleiras, porque ali dentro são caixotes, espaço para você organizar as coisas. Dá até para fazer duplo, de forma que fique esse espaço vazado, como prateleira, para os dois lados. Então dá para criar uma coisinha legal aí, que também se encaixe no seu espaço. Se você não tem uma mesa aí na sua casa, e você sempre quis ter uma mesa para fazer as refeições, não tem espaço para sentar, sempre tem que fazer as refeições no sofá, ou jogado num canto, ou até mesmo ir para a cama em algumas kitnets, você pode fazer a sua própria mesa. Tem algumas opções, algumas eu já mostrei aqui no canal também, eu vou deixar aqui no card, uma que eu ensinei, duas na verdade, são dois modelinhos, os links também vão estar aqui na descrição, para facilitar, porque nem todos dá para colocar aqui em cima, mas eu já ensinei um modelo que é dobrável, que fica na parede, ali escondidinha, quando você precisa, você só puxa, coloca um banquinho na frente, e super fácil. E um outro, que na verdade é um espelho, que você pode usar aí para a sua cozinha, ou na divisória, entre cozinha e sala, e quando você precisa, você abre ele, ele vira um balcão, ou se você colocar um pouco mais baixo, ele pode virar uma mesa. Aí você também só coloca os banquinhos, ou cadeira, nas laterais, laterais, e pronto. Um espaço que você não precisa, então, ficar no sofá, no chão, na cama, e fazer as suas refeições, confortavelmente aí na sua cozinha. Se o seu problema não é espaço, a sua casa alugada, ela tem um espaço legal, você pode fazer uma mesa, com tampo de vidro, daí você pode fazer os pés de madeira, e comprar um tampo de vidro, e colocar, apoiar em cima. É claro, esse tampo de vidro tem que ser resistente, um vidro temperado, para suportar o peso das coisas, e também o próprio manuseio da mesa. Ou você pode fazer também uma mesa, com a estrutura toda de madeira. Você pode fazer os pés de madeira, o tampo de madeira, e aí você pode usar a sua criatividade, e tudo aquilo que eu já ensinei aqui no canal, para fazer uma mesa bem lindona aí, para colocar na sua cozinha. Tá bom, Caio, eu já fiz a mesa, ou eu já tenho mesa, mas o meu problema são as cadeiras, e os bancos. Eu não tenho, para comprar são muito caros, o que eu faço? Eu tenho três opções, algumas eu já ensinei aqui no canal, outras são ideias mesmo, para vocês irem atrás aí, procurar e ver como faz. Uma delas é fazer uma cadeira de pallet, tem alguns modelos na internet, eu mesma já ensinei a fazer um modelo de cadeira de pallet, esse modelo que eu ensinei, ela é mais de descanso, assim, para a varanda, mas você pode dar uma transformada nela, e fazer com que ela fique com um assento mais retinho, de forma que fique legal aí para a sua cozinha. Uma outra opção é você pegar, comprar em brechós, em móveis usados, aquelas banquetas de madeira, que já estão velhinhas, e você mesmo reformar. Aí você dá uma boa lixada, pinta, ou coloca tecido, dá uma renovada nela mesmo, com as cores que você gosta, com os materiais que você tem, ou com materiais que você consiga, eu tenho certeza que você consegue dar um toque especial nela. E a última opção é fazer uma banqueta com pés de ferro. Esses pés normalmente não são tão baratos assim, mas às vezes é mais barato do que comprar uma banqueta estilosinha, dessa forma. Então você compra os pés, aqueles hairpins, que tem de diversos tamanhos, tem baixinhos, tem mais altos, tem médios, você compra de acordo com o tamanho da banqueta que você quer, e em cima você compra uma bolacha de madeira, ou você vai numa madeireira e pede para cortar redondo, de acordo com a madeira que você quer, e daí você pode deixar essa madeira assim mesmo, natural, pode forrar, colocar uma espuminha, e colocar um tecido em cima. Eu já ensinei como fazer baú aqui no canal, outras coisas que tem esse processo, praticamente o mesmo. Então instala a espuminha, coloca o tecido, grampeia por baixo, e depois instala os pezinhos. Também dá para pintar, colocar adesivo, tecido. Você pode criar muitas coisas aí na sua casa, alugada mesmo, porque essa é a intenção, você fazer coisas para que essa casa fique com a sua cara, e que você se identifique com esse espaço. Nunca seja um espaço apenas de passagem, e sim um espaço que você viva, tenha memórias, e construa boas lembranças aí dentro. E por último, conclui essa cozinha com a decoração. A decoração aí vai depender muito do seu gosto, da forma que você gosta de se expressar, receber as pessoas, relacionado a cores, materiais, texturas, mas que você use e abuse desse espaço. Coloque cestos organizadores, objetos de decoração, plantinhas espalhadas por todos os lados, porque elas são muito gostosas, elas deixam o ambiente com aconchego diferente. Se você mesmo gosta de fazer esses objetos de decoração, faça mesmo, coloque, exponha aí na sua cozinha. E é isso, gente. O que eu quero mais com esses vídeos de casa alugada, é que vocês entendam que eles precisam, sim, ter a identidade de vocês. Não pode ser um espaço só de qualquer forma, de qualquer jeito, que você pega do jeito que está, vive ali de qualquer forma, sai e entrega para outra pessoa, é isso, e a sua vida assim vai. Não, não pode ser assim. Ela tem que ter um significado, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser aconchegante, quando você chega tem que ter um espaço gostoso para você descansar, relaxar, as coisas serem funcionais, práticas e que ajudem na sua vida. Não pode ser mais um peso, uma coisa que te atrapalha, uma coisa que você não gosta. A vida já é tão difícil, né? Tudo já é tão complicado. Por que não a gente facilitar aí nas coisas que a gente tem, que a gente pode? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. e não se esqueçam que todos os links dos vídeos que eu falei vão estar aqui na descrição, qualquer coisa também, outros vão estar no card. Eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Beijão!